Música Por iniciativa do deputado Itamar Borges do MDB, foi realizado um ato solene em homenagem aos 99 anos da loja maçônica Rangel Pestana. O evento contou com André Reis, presidente da loja maçônica Rangel Pestana, que aproveitou para citar importantes nomes que formaram a loja maçônica em maio de 1921. Nessa loja, como bem indiquei, ela foi formada por cinco grandes irmãos, na qual eu faço questão de lembrá-los e deixar marcado nessa casa. Eles declararam a formação da loja em maio de 1921. Foram eles, Ângelo de Túlio, Antônio de Andrade, Antônio Malgueiro, Antônio do Carmo Branco, Aristono Ateno Correia, Francisco Pinto de Araújo, na época já falecido, José Antônio Garcia, na época também falecido, José Parada Gonçalves, José Eudoxo Matos e Vitor Pepe. Esses formaram a loja maçônica em maio de 1921 e honraram a loja por diversos anos, até chegar até nós, hoje, eu como atual presidente, e tendo outros diversos irmãos que tanto nos apoiam e tanto nos auxiliam em serviços sociais e atividades. Nós temos hoje um braço social da loja maçônica, que é o Instituto Rangelo Pestana e também a Casa do Passarinho, aqui na região da Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo. E aqui atendemos mais de duas mil famílias. O deputado Itamar Borges homenageou durante o ato solene importantes personalidades da loja que iniciaram suas atividades nas décadas de 70 e 90. Paulo Domingos Pedrotti, o Antônio Carlos de Almeida Martim, o Joaquim Correia da Silva Filho e o Hamilton Moreno Bernal. Eu sou mestre maçom, iniciado na loja 15 de novembro 6º do Oriente de Santa Fé do Sul, mas também como deputado estadual, não só como irmão e como deputado estadual, é uma grande honra poder propor e presidir este ato, este ato virtual que comemora os 99 anos da loja Rangel Pestana. E, claro, não só de presidir esse ato, mas também por todos os trabalhos, essa homenagem, não só dos 99 anos, mas também por todos os trabalhos prestados desde 1921, que, através dos seus membros e do próprio Instituto Rangel Pestana, realizam significativos serviços, sejam educacionais ou sociais, na região ali do Capão Redondo, do Campo Limpo, ou mesmo aqui na região da sua sede, na Vila Mariana. A maçonaria sempre foi, é e sempre será a minha referência. E deve também ser uma referência para o nosso país, para as políticas públicas, para a vida política de um modo geral, para a vida pública. O deputado aproveitou para anunciar a entrega do certificado de reconhecimento por serviços educacionais prestados para importantes nomes da loja maçônica. Esta é a placa de homenagem que eu vou fazer a leitura aqui. Reconhecimento. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vem a público para o devido reconhecimento ao curso respeitável da loja simbólica Rangel Pestana, nesta data em que comemora 99 anos de fundação. Por todos os trabalhos prestados desde o ano de 1921, que, por meio de seus membros do Instituto Rangel Pestana, realizam significativos serviços educacionais e sociais, como eu disse aqui na minha fala, na região do Capão Redondo e Campo Limpo, com muito respeito e agradecimento. Conferimos a presente placa de reconhecimento. Cauê Macris, presidente da Assembleia, Itamar Borges, deputado proponente deste ato solene. O homenageado, Hamilton Moreno Bernal, agradeceu em nome de todos os membros da loja Rangel Pestana. É muito difícil a gente falar numa sessão na qual a gente é homenageado e a gente não esperava receber essa homenagem. Contudo, nós trazemos o agradecimento de todos aqueles que foram lembrados nesta sessão. Colocamos qual é a importância do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente do Brasil de São Paulo capitaneando todas as suas 600 lojas no estado de São Paulo. do nosso querido irmão Gerson Madalene Ruberval Ramos Castelo na pujança do GOAP de São Paulo. Eu só queria agradecer. Creio que não sou amanecedor desta grande homenagem, mas agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.